Londrina, um projeto incentiva a implantação de hortas orgânicas em terrenos sem construção. E toda a produção serve para a venda ou consumo dos próprios voluntários. Vamos ver. Aos 78 anos, Vicente Moranguelo foi um dos primeiros a formar a horta, que fica bem no meio do bairro, ao lado do asfalto. Não, não tinha nada, era abandonado. Só mato? Só mato. Do terreno baldio para a produção de hortaliças sem agrotóxicos. A produção serve para consumo próprio e para a venda. É um produto que você confia e precisa de consumir. Em toda a cidade, são 21 hortas ativas que deram vida a terrenos abandonados. Mas ainda existe muito espaço ocioso que pode ser usado pela comunidade. Depende só de força de vontade. E também de um empurrãozinho do poder público. Uma lei municipal, publicada em dezembro do ano passado, vai regulamentar e incentivar a ocupação de terrenos públicos e privados para a formação das hortas urbanas. Eu acho que é um programa que a comunidade vai abraçar. Porque é bom para a comunidade, é bom para o poder público em geral, esse incentivo. É bom para o poder público em geral. Eu acho que é um programa golden, que tem um para o poder público em geral. Então é um programa golden ou mal na sua existência na comunidade. Acho que é um programa golden, que não vai atender aproximadamente aoēm Google.